É pessoal, vocês devem ter percebido aí que eu dei uma boa desanimada na questão da minha horta aqui Como vocês sabem, por causa de alguns bichos aí da própria propriedade Mas outros que são daqui, mas não são meus, estão aprontando pra mim Inclusive ontem eu vim aqui, hoje tem mais um arrancado aqui Lembra daqueles pés de abacaxi que eu plantei? Pois bem, ó, praga arrancou, mas não comeu Verde Aqui, ó, sobra as coroas Ó, roído Até a parte de baixo Ó, quebrou Tipo o negócio, o bicho quebrou, puxou aqui, ó E mastigou, comeu Aqui mais um Mesma situação Tudo roído Ó a coroa E até a parte de baixo da quebra Aqui foi colhido um Foi colhido três, na verdade Inclusive estão lá embaixo Que eu colhi ontem, que estavam maduros Não quis colher os outros É Aqui tem mais um Olha isso ali, olha que bonitinho Que eles estão Não estão os abacaxi tão grandes Mas Estão bonitinhos até Estão bonitos Estão se desenvolvendo, né Mas que dó esse abacaxi verde Brincadeira, né Mas nós vamos ver Eu tenho minha suspeita E essa eu vou colocar a câmera aqui Porque eu quero ver Quem quer que tá vindo Visitar meus abacaxi Assim, ó Eu comprei aquelas Aqueles material já aqui, ó Limpei esse pedaço aqui Eu vim fazer essa parte cercada Porque não tem como Não tem como eu crer Tem alguma coisa aqui Se não for na área cercada Só que agora Ainda bem que eu não comecei A mexer com isso daí Porque tem mais uma coisa Me preocupando Ah, você cerca de tela Eu acredito que isso aqui É serviço da cutia É Mas se eu não fizer uma moreta Ao redor Ela vai entrar por baixo É capaz de cavar E passar por baixo da tela E aí Ou se for serviço De um tatu Pode que seja E aí Né Então agora eu tenho Uma preocupação a mais Na hora de fazer O pedaço fechado da horta Que é talvez Fazer uma moreta Só gasto Eu vou instalar a câmera aqui E nós vamos ver Vamos pegar no flagra Quem tá fazendo isso Vocês lembram Que tinha um abacaxi Coisa mais linda aqui Pois já se foi de novo O que é bom Porque pelo menos agora Eu já vou descobrir Quem que é o culpado Vou guardar a coroa Por causa que dá De fazer muda Sinceramente Eu vou tirar esse aqui Porque eu não vou deixar Pra esses bichos comer Aqueles outros ali Ainda tão mais verdão Tem mais dois E vamos descobrir Agora quem que é o culpado E essa daqui é a colheita Esse aqui foi o que eu consegui salvar Esses mais amarelinhos Eu tinha colhido Já no primeiro dia Que eu vi E esses verdes aqui Infelizmente Ou eu colho Ou o bicho pega Lá tem dois ainda Mas eu plantei Vinte muda Então aqui tem seis Aqui tem seis coroa Dois, quatro, seis Aí seis O meliante comeu E seis Abacaxi eu consegui colher Cinquenta por cento Da produção Foi pros bichos Isso não É certo Esse aqui é o que eu cheguei Oito Mexendo Tá ali o meliante Tá de costa Não dá de ver o que que é Eu tinha acusado A cutia De ser A criminosa Não tem nada Mas não é culpa da cutia Não Vamos pra casa Vamos passar esse vídeo Pro computador Ver se vocês conseguem ver Desse jeito Não dá de ver nada Quais que são Os seus palpites O que que vocês acham Que tá comendo abacaxi E tá aí o culpado E o pior é que eu achava Que nem eu falei Eu achei que fosse a cutia Que tivesse comendo Na gravação Aí não aparece Ele derrubando O abacaxi Porém já aparece Direto ele saindo do meio Do Que nem ele tá aqui agora Então pode que Apenas não apareceu Ele deve ter pegado Deve ter arrancado antes Mas vocês podem ver ali no cantinho Bem no cantinho E tá vindo mais um Imundícia ali aparecendo Isso aí é o que a gente chama De raposa aqui Mas é Raposa Gambá Normalmente o pessoal conhece Por raposa Mas é aqueles gambá Aqueles que sobem Dentro de Em cima de casa Coisas Sobem no foro da casa Sabe Comem galinha Põem eles comem Bicho peçonhento Também Eles tem os seus Benefícios Mas Bicho lasareno E olha a gordura Que tá Esse maiorzão Aí no centro da tela Mais uma coisa Que é igual Aquele das bananas Quem que ia achar Que ia ter Gachain Comendo banana Mesma coisa Desses aí Eu sinceramente Eu pensei É a cutia Olha os cachorros Às vezes O cachorro Coar alguma coisa Eles se assustaram Mas Estão ali Oendo O abacaxi Por isso que É Que nem eu falei Ali da necessidade De fazer De fazer Aquela Aquela horta Ali fechada E muito que bem fechada Só que assim Se fosse a cutia A cutia Eu fazendo Um cercado Por baixo Uma mureta De proteção Por baixo Ela estaria Contida Porém Esses bichos Aí Eles sobem Árvores Eles sobem Em fio de luz Para eles Para eles Não tem Divisa Está vindo por cima Lá agora Está passando por cima Para eles Não tem Essas divisas Baixas Então Isso aí Me arruma Um problema Maior Porque mesmo Eu plantando Do lado De dentro É De um cercado Eu ainda Provavelmente Posso ter problema Com eles Do mesmo jeito Então Sei lá Eu não sei Como é que eu vou fazer Eu não sei Agora Que eu vi Aqui É Ó Ele veio Antes ali É a dez e pouco Da noite Agora é cinco Da manhã Cinco e trinta e seis O bichinho Apareceu De novo Aí Agora É só Eu no final Tirando A câmera É Mas ele veio Para fazer Um lanchinho De manhã Azedo Para terminar Com o abacaxi Viu Ainda que eles Comem E acabam Com tudo Sabe Porque Me dá raiva Daqueles bichos Que bicam Um pedacinho E deixam lá Sabe Esse daí Não Pelo menos Eles comem Eles comem Inteiro Fica só As cascas E a coroa Um pouco Das cascas Até as cascas Elas roem Tudo Mas isso Me levanta Mais um problema Agora Eu vou ter que Dar um jeito Nisso aí Eu vou ter que Dar um jeito De conter Eles Eu estou até Pensando Assim que eu Fizer a parte Da cerca Da horta Ali Que só me Falta Tempo E com esses dias Mexendo Lateando leite E chuva E coisa Eu acabei Nem mexendo Nem indo Atrás Mas assim Que essa horta Tiver feita Eu acho Que eu vou Deixar os cachorros Ter acesso A essa área Por causa Que a melhor Prevenção Que eu tenho Para 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 esse tipo De bicho Aí Vai ser Os cachorros Os cachorros Ter acesso Ao redor É Porque Senão Outra coisa Eu vou fazer O que Não tenho O que fazer Assim Assim Os cachorros Tendo Acesso Eles Podem Espantar E Às vezes Até mesmo Com o cheiro Dos cachorros Já é o suficiente Porque Os cachorros Hoje Não tem Acesso A essa área Então Sei lá Eu vou ter Que achar Uma solução Para esse problema Mas é Assim mesmo A gente Tem Alguns Sócios Enquanto Eles estão Comendo Coisa Lá No mato Coisa Longe Vai Lá Agora Quando Ataca Os plantios Ajuda a gente As coisas De perto De casa Aí já Pisa No calo Aí já É complicado Mas faz parte Beleza pessoal Vamos em frente E até o próximo vídeo Esse foi rápido Para descobrir O causador Não gravei Coloquei a câmera Num dia No outro dia Já estava Já estava O suspeito Já foi identificado Fui E até o próximo vídeo Tchau 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 Obrigado.